Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita que vai salvar o seu dia aí, porque ela fica pronta rapidíssima. Você pode usar vários ingredientes que sobraram aí da sua geladeira de ontem. Muito nutritiva, baixa em carboidrato, ótima para emagrecer e o melhor de tudo é uma refeição completa. Serve tanto de almoço quanto de jantar e vai quebrar muito o seu galho aí. Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve ali no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. E se você não me segue, vai lá no Instagram, arroba nutricionista patricialeite, o mesmo nome aqui do canal. Vamos começar a nossa receita, então. O primeiro ingrediente que eu tenho aqui é o arroz de couve-flor. Eu optei por usar esse arroz de couve-flor, gente, porque ele tem muito menos carboidrato que o arroz normal. E eu quero te mostrar aqui, olha, que ele fica igualzinho ao arroz e para chegar assim a essa textura. Ele está cru, está? A gente só precisa ralar a couve-flor mesmo no ralo grosso ou passar na procedura. Eu sempre ralo, porque eu acho mais fácil. E, ah, Patrícia, não tenho couve-flor em casa. Não tem problema. Pode usar o arroz que sobrou de ontem, o arroz que sobrou do almoço. Pode ser o arroz integral, que é melhor, mas se você não tiver, pode ser o parborizado, pode ser o branco, porque a gente vai colocar outros ingredientes para diminuir ainda mais o índice glicêmico. A esse arroz, então, que eu estou usando aqui, o de couve-flor, eu vou acrescentar o meu ovo batido, deixa eu dar uma primeira misturadinha nele aqui, para incorporar a clara com a gema. E a esse ovo aqui, eu já vou colocar o sal logo, para já tudo começar a ficar mais temperadinho. Ah, Patrícia, eu fico meio preocupada com essa questão do colesterol, como é que fica? Posso comer ovo todo dia? Eu tenho vídeo aqui no canal falando mais sobre isso, e vou deixar esses vídeos aqui embaixo, na descrição, para você, e também a quantidade dos ingredientes, a listagem dos ingredientes, para você seguir a receita aí, no passo a passo, na sua casa. E também vou botar informação nutricional, está bom? Que eu sei que vocês adoram. Então, agora a gente vai... Vou colocar aqui esse nosso ovo, esse nosso preparado. Vamos dar uma misturadinha nisso aqui tudo, para começar a incorporar melhor. Vamos... Eu vou aproveitar, já vou colocar aqui logo os meus temperos, vou colocar o curry, que eu adoro, acho que super combina, mas se você não gostar, você pode botar papo, pode botar cominho, pode botar o que você quiser aí de tempero. Pode usar aquele meu mix de tempero seco também, que fica super bom. Botei pimenta-do-reino e vou botar uma salsinha aqui, porque a gente já vai misturando isso tudo. Quanto mais tempero a gente usa, gente, menos sal a gente usa, e isso é bom para a nossa pressão, isso é bom para o inchaço. A salsinha também é muito boa para ajudar a desinchar, então é uma ótima alternativa. Vou agora misturar isso aqui com a minha espátula, que eu acho que vai ficar melhor e vai dar mais jeito. E também não ficar muito barulho aí para vocês, não é, atrapalhando. Misturar isso aqui. Para ficar ainda mais nutritivo, eu vou colocar aqui a cenoura crua ralada. Eu estou usando ela com casca, para manter ainda mais fibras. E muitas pessoas me perguntam, ah Patrícia, a cenoura tem muito carboidrato? Não tem. Eu tenho até um vídeo falando se o cenoura engorda e emagrece, onde eu falo um pouquinho dessa questão da quantidade de carboidratos e tudo mais, e eu vou deixar ele aqui embaixo para você também. Vou colocar também o tomate, com casca, com sementes, com tudo. Se você quiser tirar semente, pode tirar, fica do seu gosto. E vou colocar aqui o milho verde. Vamos dar uma incorporada nisso. Você vê que é uma refeição super nutritiva, vai render muito, porque a gente vai colocando um pouquinho de cada coisa, quando você vê, já vira uma quantidade super legal, não é? E é uma forma muito interessante de oferecer os legumes também para as crianças, porque fica com uma apresentação diferente. E é uma ótima opção para quem é um pouquinho mais resistente. Aqui agora eu vou botar, opcionalmente, um pouquinho de mussarela light ralada. Se você não quiser botar a mussarela light aqui agora, não precisa, mas acho que fica gostoso ela ficar com um pouquinho de queijo no meio da massa, para dar aquele puxa-puxa, não é? Ficar mais molhadinha. Então a gente vai terminar de incorporar isso aqui tudo. Já ficou lindo, não é, gente? Mais fácil impossível, é só misturar tudo. E aqui eu tenho o meu pincel, porque eu já botei um pouquinho de azeite, lembra de untar nos cantos também, isso é super importante. E agora a gente coloca esse nosso preparado aqui, para levar para assar no forno essa nossa tortinha. Dá uma leve pressionadinha, assim, para ele ficar um pouquinho mais compacto. Agora eu vou levar ele no forno a mais ou menos 180 graus e, na volta, eu vou te mostrar como é que ele ficou e quanto tempo levou lá. Espera aí. Voltando, então, gente. Ficou mais ou menos 20 minutinhos no forno, o forno a 180 essa minha torta. Pode ser que ele só fique um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Vou cortar um pedaço aqui, depois a gente fala de outras opções para a gente incrementar ou até mesmo substituir. Deixa eu cortar um pedaço para vocês verem aqui como é que ficou. Ainda está um pouquinho quente aqui, estou com medo de me queimar. Deixa eu pegar esse forno aqui. Gente, o cheirinho está incrível. Opções que você pode fazer para você substituir, para você incrementar. Você pode botar um pouco de frango aqui, um pouco de atum, ou a carne moída que sobrou aí na geladeira, ou o ovo picadinho, tudo que você tiver aí de proteína, você pode botar para incrementar. Mas lembre que o ovo já tem proteína, por isso que eu falei que é uma refeição completa. Você pode substituir os legumes pelos que você tiver em casa. Se você não gostar de um, você pode botar outro. Me conta aqui embaixo qual vai ser a sua combinação. Eu vou adorar ver o seu comentário aqui, compartilhe o vídeo com quem você sabe que vai gostar. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui para o canal. E deixe sua curtida, está bom? Porque isso me ajuda muito. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora vou comer um pedacinho, gente, porque o cheirinho está maravilhoso. Faz aí na sua casa. Estou com medo de me queimar, não é? Está bem quente aqui. Hummmmm! Hummm! Hummm!